Oi gente, estamos agora com os nossos colegas professores de Geografia, professores Gustavo Borges e Vinícius Ribeiro, e vamos saber como foi que a prova de Geografia andou hoje. Notadamente na parte de Geografia Física, eu pergunto ao professor Gustavo Borges que questões o professor achou assim, questões verdadeiramente interessantes. Bem, eu destacaria aqui duas questões, a questão 34. Tratava de que, Gustavo? Fitogeografia, sobre a distribuição das florestas tropicais e equatoriais, e também a questão de número 37, muito interessante, que trata da evolução do relevo costeiro. Muito bem elaborada a questão, com uma figura bem clara, mostrando a evolução da deposição de sedimentos para a formação de um delta. Então são duas questões interessantíssimas a serem destacadas. Muito bom. E professor Vinícius, com relação às sete questões da Geografia Humana, vamos dizer assim, algumas assim que têm um gostinho especial para você? Bom, em especial foi a questão que envolvia a situação do gênero em relação à participação da mulher no mercado de trabalho, e principalmente na questão da desigualdade de ocupação feminina no mercado de trabalho. Agora, em termos de geografia econômica, ocorreram três questões em sequência, acho que ficou um pouco pesado, mas nada a criticar, mas uma questão, foram três questões que envolviam a abordagem da geografia econômica, especialmente envolvendo situações sobre atualidade, principalmente na questão do problema grego na economia mundial. Isso tem um lado bom, positivo, deixa o aluno sintonizado com o que está acontecendo no mundo. É, com certeza, se tivesse sintonizado no mundo, lendo jornais, revistas, etc., com certeza a prova foi tranquila. É isso, fera. Então nós estaremos daqui a pouquinho com outras disciplinas, com outros comentários das provas ocorridas hoje. Até já. Tchau. 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 Tchau.